Oi, crianças! Oi, família! Hoje vou contar a história do Gato Jorel. Lá vai, passeando pela rua, o Gato Jorel, todo orgulhoso com o seu chapéu de papel. Achou ele por aí, caído da mochila de alguma criança. Ele logo tratou de colocar na cabeça e desfilar, achando bonitão. Já mostrou para o galo, para o cachorro e até mesmo para o leão. Todo mundo para só para assistir. Fica assim olhando de boca aberta. Não conseguem resistir. O que pobre Jorel não sabe, é que quando ele passa e fica longe demais para ouvir, todo mundo desata a rir. Mas aquele chapéu está tão grande, mas grande demais. Gargalhada sai de dona Maritaca. Chega quase a encostar no chão, que nem o meu nariz. Completa o senhor tamanduá. Outro dia mesmo, eu vi embolar o chapéu no rabo e tropeçar. Diz o Chico Tatu. Tchão Foca, que estava fora da cidade, chegou de mansinho e foi logo escutando a gritaria. Ouviu histórias de todos os animais, sobre o famoso chapéu. Pois cada um conhecia uma diferença e mais engraçada. Logo ficou com pena do amigo Jorel e decidiu ajudá-lo. Lembrava sempre dos peixes apetitosos que dividiam quando eram pequeninos. Seu amigo Jorel, sempre lhe dando o melhor pedaço. E então, lá, bem embaixo do morro, quase encostado no ribeirinho, viu uma enorme cabeça branca de papel. Mas o que é isso, gato Jorel? Olha só o seu chapéu! Exclamou o Tião Foca, assustado. Gostou? Não é, Tião? Respondeu Jorel animado. Claro que não, meu amigo! Ele está grande demais, quase chega no chão, danado. Mas qual é o problema? Eu acho muito bacana, acho até que vai ser a última moda em Paris. Tchão Foca chegou a sorrir, mas logo sentiu tristeza pelo coitado. Não ia deixar isso ficar assim, e tratou de cochichar ao seu lado. Jorel, meu amigo, mas isso não é um chapéuzinho. O que é então? Ora, não está percebendo? Isso é um barquinho. Então a confusão foi desfeita. E Tião Foca passou a ensinar o gato Jorel a navegar. E desde aquele dia, Jorel está sempre no rio a desfilar. Dentro do seu barquinho de papel, espada no cinto e canção a cantarolar. E agora sim, a bicharada, olha encantada, o marinheiro Jorel e seu lindo barquinho a passear. Beijão! Gostaram da estarinha? Tchau!